Galera, eu estou com um jogo aqui novo, se chama CPM Garage e ele é muito parecido com o carro mecânico que a gente sempre brincou, tá ligado? Só que diferente do carro mecânico que a gente joga, esse daqui é mobile, tá? Você pode baixar aí, vou estar deixando o link nos comentários E mano, aparentemente a gente está vendo aqui uma oficina com três elevadores Temos aqui também a parte onde a gente faz o balanceamento dos pneus A gente também tem aqui para tirar o pneu da roda O que é isso aqui? É para colocar suporte para motor Mano, que bacana, está muito da hora isso daqui Temos também uma mesa de serviço, vamos dar uma olhada aqui, né mano? Olha que top Mano, e o jogo tem muita gente falando dele para mim, tá ligado? O Yuri que me contou hoje lá no Discord dos Pro Se você não conhece os Pro do Soft, vai lá, mano O link vai estar aí embaixo, tá ligado? Corre lá e fala, não, mas tem um jogo tal, tal, tal Que eu também vou estar mandando um salve para você Salve, viu Yuri, por mandar para a gente esse jogo aqui Caramba, mano, o jogo parece ser muito legal Não sei o que a gente tem que fazer aqui ainda Olha só, para você ver, a garagem é bem exata Lembrando a vocês, mano, que é capaz de sair o Midas do Fel Velho amanhã para vocês, tá? Então já vai preparando as ideias Ó, aqui tem algumas configurações Tem uns gráficos E eu vou dar uma startada no tutorial para a gente dar uma olhada Tomara que seja legal Aqui para mover Aqui também para a gente mover aqui Aqui para a gente pegar o trabalho E temos aqui um Civic, um Civic e um Mustang Eu vou de Mustang, né, parceira? O E-Aise Está mandando a gente tirar aqui a roda E colocar de novo Ah, tá Não, a roda não A porta-mala, né? Está mandando a gente tirar ali também Vamos tirar aqui Apo, tá? Olha Mano, olha isso Isso é um caramba, mano Está mostrando que as condições da bateria estão zoadas Vamos pegar aqui O que é isso aqui? É a bateria Eu tenho que comprar uma nova Vamos usar a nova Colocar aqui, certo? Coloquei Bacana Clique para continuar O que é isso? Temos que levantar aqui Caramba, mano O jogo é completo, hein? Olha Meu amigo de Alibral Caramba Vamos dar uma olhada Tá Tem que mexer aqui no bicho, né? Tá bom A condição dele está 100% Ixi, eu tiro o motor já na mão Aí sim Eu tiro o motor na mão O que é que tem que fazer aqui, meu curulho? Tem que mexer aqui? Ah, tá Já dá para ver as condições Mano Que tapa na cara do car mecânico De mobile Porque o mecânico de car mecânico de mobile não é assim, não Tá ligado? Beleza Mexi nas condições ali Não precisei nem desmontar Vamos abaixar ele aqui Para a gente ver como é que vai ficar O Mustangão está bonito, hein? Parece o Eleonor Deixa eu ver se o Eleonor Ah não, tem que balancear, pô Vai Balanceia, né, Mike? Caramba, mano Olha isso Que maneiro Ó É para balancear mesmo Que doideira Tá acesso antecipado o jogo, viu, rapaziada? Vou estar deixando o link aí para vocês E, mano O jogo parece ser top Já pensou a gente fazer o Mildo do Ferro Velho aqui? Finalizar a ordem Pistão, tal Já mexeu no carro inteiro Eu acho que não tem muito o que desmontar o motor, né? É mais algo assim Fizemos um tutorial ok Cadê? Se é igual o carro mecânico Tinha que ter um telefone, né? Um telefone ou algo Aqui, peraí Aqui é para a gente comprar um carro A gente tem 25 mil Caramba, 70 mil aqui, ó Temos um Um Datson ali também Ah, isso aqui é de cliente Vamos pegar aqui o Camaro Para a gente ver Eu pegando um Camaro Oh, meu Deus do céu Oh, pai amado Vamos ver aqui O Camaro está lá fora Está de sacanagem Não bota fé que o Camaro Olha, mano Aqui a gente sai ainda Para dar um rolê Que doideira Aí eu vi que o jogo é legal Olha aí E a minha cara, mano O cara Olha isso Uai E é careca O cara, mano O boné para trás Que isso, mano Esse jogo foi feito Foi inspirado em mim Não é possível Só que esse aqui está magrinho Tá ligado? Esse aqui está magrinho Caramba, mano Que doideira Mano do céu Bacana Tá Cadê o carro? Cadê o carro? Aí, chegou o carro Caramba Mano Não Eu não boto fé não, mano Eu não boto fé não Será que dá para a gente entrar Para dar um rolê no carro? Tá vendo? Ah, moleque Uh E aí Como é que faz Para ligar? Liga aí, meu filho Ah, não dá para ligar O carro do cliente Não dá para ligar Tá O que tem que fazer No carro dele? Pera aí Tá Exterior Ah, está todo Ele está batido É isso? Pera aí Condição de peça Não, está todo bom De condição, mano Eu ainda estou prendendo O jogo, tá? Abri o capô Vamos ver como é que está o motor Aparentemente está todo bom De condição também Viagem É Está todo bom De condição Vamos levantar Vamos levantar o carro Camaro E aí Deixa eu ver Caramba, mano Olha isso Não, estou de cara Como é que esse jogo está, mano? Estou vendo aqui Qual que são as peças Que tem no carro Ah, aqui, ó Tem uma peça zoada aqui Tem uma peça zoada Essa aqui Ah, não dá para tirar É, exatamente Essa é a ideia Que doideira, mano E tem toda a parte do Do Deixa eu ver se eu tiro aqui primeiro Isso Tirei 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 Tá, eu tenho que tirar aqui a parte de cima agora Tirei Agora eu tenho que tirar o bloco Caramba, mano Não, não estou botando fé, velho Sério que eu não estou botando fé Tem outra coisa para tirar aqui também Caramba, velho Pronto Tirei também Agora eu tenho que colocar as peças Tem que comprar a peça, né? Como é que eu compro peça É Fizeram um tutorial Mas não ensinou Como é que eu compro a peça Pera aí Pera aí Que é no motor, né? Cadê? Motor Cadê? O que eu preciso aqui? Gente, eu estou tentando entender ainda Calma Mas o jogo parece ser muito legal Ó Tem que comprar esse Beleza Agora eu estou com ele Eu tenho que comprar também o escapamento que está ruim Não é esse É esse aqui Beleza Eu comprei os dois Vamos dar uma averiguada aqui O que dá para colocar Vou usar esse Coloquei novo Tem que colocar o cabeçote do lado de cá também Peça Cabeçote Cilindro Right Esse aqui Ah Peguei a manha, mano Peguei a manha do jogo agora Tá O que mais? Cabeçote Vai Não tem no inventário Não é o left não Right Isso Vou usar Aí eu coloco Bacana Vou colocar o outro aqui também Exaustão da direita Já está bom Vou colocar também Oh pai amado Isso Vou colocar o outro aqui 99% 46% Right Left Vou comprar esse aqui também Usa Ah, agora foi Aí Beleza Ah, está com as condições ok Vou dar uma olhada aqui Bloco Ah, está todo ok para mim agora E foi só isso, né? Não sei se tem que colocar óleo Ou alguma outra coisa do tipo Eu queria era dar um rolê no carro Caramba, mano Que jogo top Que nó Olha Tô apaixonado Eu queria arrumar um jeito de tirar esse carro daqui Tá ligado? Mano, onde que eu peguei esse Camaro? O carro está todo bom, mano Está todo 100% agora Eu quero dar um rolê com ele Como é que eu faço para dar um rolê? Não Eu só posso dar rolê com meus veículos Pô, sacanagem Achei que dava para comprar com Para, sei lá Para pegar o carro do cliente Seria interessante se dava Para comprar um carro de cliente, tá ligado? Olha, cadê o carro do cliente? Ah Cortou Cortou Aí Ah, aqui ó Finalizei Tem um pneu ruim, mano Também tem um pneu ruim Agora qual pneu que é? Tem um pneu ruim O restante Eu já mexi com tudo Tem um pneu zoado Agora qual pneu que é? É esse É esse, bebê Tá É porque eu ainda tenho Como eu tenho muito Como é que chama? Eu ainda tenho Aquela parte de De carro mecânico em mim ainda Eu tô meio desequilibrado Tá ligado? Tá Vou tirar isso daqui Tá Vou comprar outro Vou comprar outro Olha o pneu que eu vou comprar Esse aqui Comprei um pneu Mano O jogo é muito da hora Comprei o pneu agora Tem que usar esse Ah Peguei a mãe Peguei a mãe Devagarzinho a gente pega Isso Tirei daqui Botar pra balancear Não é Tão Sinistro Igual o do Carmecânico ainda Mas tem peças pra montar Tá sinistro o jogo Tá dando um pau Do Carmecânico Mobile Tá ligado? Tá dando um pau Do Carmecânico Mobile Ó Caramba Apaixonei com o jogo Tá E agora? Agora eu clico Ganhei aqui Né? Ganhei 26 mil reais Caramba, mano Que da hora O que vocês acharam do jogo, mano? Deixa aí nos comentários Eu achei o jogo muito top Ó Dá pra comprar um carro pra mim Também Veículo Story Comprei Cadê ele? Venda não Aí, chegou Ô meu Deus do céu Esse carro é meu, é? Pra me dar rolê Na cidade Veículo Comprei, né? É meu Meu Vamos ver pra garagem Sandy Park Ah Eu consigo sair aqui com ele Vamos ver se eu consigo sair com ele Era pra eu sair com ele, né? Eu acho Eu quero dar rolê, pô Eu quero dar uma volta Olha, cadê meu carro? Meu veículo Delivery Cadê meu carro? Mano Vai me dizer que esse cara não parece comigo Papo 10 Não parece? Se eu tirar aqui, ó Colocar o mané pra trás Ó Fica do mesmo jeito Aí Se liga aí Olha aí pra você ver Isso não parece? Caramba, mano Tô de cara com esse carro Aí, deixa eu entrar Nossa E a dirigibilidade é boa, tá? É boa a dirigibilidade do jogo Falta Só eu Como é que fala? Falta só eu mexer Mas a jogabilidade do jogo é boa Caramba Imagina Você montar teu carro aqui Tá ligado? Ó Você monta teu carro aqui E dá um rolê Porque eu tenho que configurar essa parte aqui Mas legal Vou sair do carro Isso Vai, filho Vai dando a volta, vai Vai correndo, vai correndo Vai correndo, bicho solto Caramba, que doideira Que joguinho maneiro, velho Tem mais carro pra mexer O que vocês acham que a gente faz com esse jogo? Deixa aí nos comentários Vocês querem que a gente traze o Midas? Eu já gravei o Midas pra vocês A quarta temporada tá chegando, viu? Vai sair ou amanhã Ou sexta-feira em breve Não perca Bacana? Olha pra você ver que doideira E é isso Gostei do jogo O que vocês acharam? Vou deixar o link pra vocês aí Valeu!